Pelas ruas da Pacata Teresópolis, a maioria das pessoas circula usando a máscara por causa da Covid-19. Mas flagramos algumas sem a proteção. Em julho do ano passado, seu José Carlos perdeu o irmão por causa da doença. Eu nunca deixei de usar e nunca deixei de ter o meu isolamento também. Porque é uma proteção pra gente, porque não existe remédio pra isso. Só quem perdeu um parente que sabe a dor. O município virou notícia quando o atual prefeito publicou um decreto de flexibilização do uso da máscara aos moradores. Diante disso, o Ministério Público de Goiás entrou com a ação na justiça, pedindo a anulação do ato administrativo. Na ação, o promotor de justiça, Marcelo Faria da Costa Lima, alegou que o decreto municipal estava violando as recomendações da Organização Mundial de Saúde e também o decreto estadual de enfrentamento da pandemia do coronavírus. No documento, o promotor argumenta ainda que o decreto não foi baseado em nenhum laudo técnico e nem tinha justificativa da Vigilância Sanitária Municipal. E alegou ainda que Teresópolis não tem nenhum leito de UTI e nem leitos de internação com respiradores mecânicos para pessoas com Covid-19. A Prefeitura de Teresópolis emitiu uma nota informando que houve um desencontro de informações que deram origem à demanda judicial e que o decreto número 1 de 2021 foi baseado na situação vigente na data do documento em que, segundo a Prefeitura, propiciava flexibilizar o uso da máscara. Nas ruas, a maioria concorda com o uso da máscara. Eu acho super importante, né? Porque até que se prova o contrário, o uso da máscara é muito importante, né? Higienizar a mão com água e sabão, usar álcool.